Música 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 Acabamos de chegar em Capitólio, gente, entramos na casa agora e tipo assim, eu nunca estive numa casa tão grande, não, mentira, claro que eu já estive numa casa tão grande, mas ficar mesmo assim numa casa tão grande faz tempo, viu, e é enorme aqui, olha só que é o portão. Aí aqui a casa, já vi que tem lugar de rede, quero ver se tem rede aqui, se tiver eu vou curtir muito, aí aqui tem um espacinho, ali pra lá tem um quintal enorme, ó, aqui tem mais, lá atrás ainda tem quintal com matinho e tudo mais, vou mostrar aqui um pouquinho da casa pra vocês. O Léo foi até estranhar, gente, ele nunca esteve numa casa assim, e a gente não quis que fosse uma casa tão gigante, mas é porque era o que tinha e tava o preço legal também, vou deixar aqui embaixo pra quem tiver vindo, tiver interesse, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha aqui a porta da entrada, aqui tem a sala, a TV, é uma mesa de jantar que a gente acho que nem vai usar ainda, tava olhando a casa ou não é? Aqui tem a cozinha, mais uma mesa, a geladeira, tudo equipadinho, pia, armário, o Léo fuçando ali, e aqui olha o tanto, gente, de quarto. E aí está trancado, acho que tem coisas pessoais da família. Aqui tem um banheiro. Aqui tem um quarto, olha que tem uma cama de casal, uma beliche, um guarda-roupa enorme. E mais um banheiro. E aqui mais um quarto com uma cama de casal e outra beliche. E olha, tem até um espaço aqui, olha, dá pra trabalhar. E é isso, hoje está um pouco tarde pra fazer algum passeio de trilha e tudo mais, então a gente está pensando em só dar uma voltinha ali na praia artificial que tem aqui. O Thiago já achou a rede. Então, gente, tipo, o que vocês acham se essa semana eu vou passar muito tempo nessa rede aí? Ah, tipo, é gostoso nessa rede. Viemos aqui conhecer a praia artificial que tem pertinho da casa, gente. Olha que lugar gostoso. O Léo já está aqui curtindo uma brisa. Acabei aqui. O Léo já está aqui. Hoje é o dia da nossa primeira trilha. Estamos aqui na Cascata Eco Parque, gente. Estamos na entrada, bem aqui. E a gente vai agora fazer. Parece que essa trilha não é tão difícil, então eu acho que a gente vai se dar bem. Vamos ver, eu vou contando pra vocês. E olha, gente, essa aqui é a Diana. Diana! Está me ignorando agora, mas ela veio receber a gente quando a gente chegou. E parece que ela é uma ótima guia. Vamos ver se ela acompanha a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí